A gente plantou ele aqui, ele não está desenvolvendo direito. Então, aproveitando que o técnico da Emater está aqui, eu queria saber dele qual está sendo a deficiência dela, o que eu tenho que fazer para recuperar aquela, como a gente está vendo aqui, ela não está desenvolvendo direito. Para ele passar para a gente aí uma receita, para a gente conseguir um desenvolvimento melhor. Ele olha aí, vê o que está fazendo, passa para a gente, vê o que está precisando fazer, porque eu quero continuar a explantir dela. Não é para vender, não, é coisa para ter aqui, é diferente. Mas, infelizmente, está desse tipo que todo mundo está vendo aí, né? Eu queria que ele me desse aí uma receita para me corrigir o erro que está acontecendo aqui. Nós tomamos agora um período final do período frio, entrando no período calor. É um período que a banana vai responder melhor a adubação. Você pode ver que a parte foliar dela está muito pouco, está bem prejudicada. Nós vamos ter o primeiro passo aqui, fazer um coroamento no pé dela, tirar essa braquiara que vai estar se alimentando junto com a banana. Fazer uma irrigação, porque aqui é uma parte, é um triângulo, um final de linha, não está sendo bem irrigada. E a banana necessita de água nesse período que engoveia, parou a chuva no período de março. Quer dizer, ela sofreu muito aqui com essa deficiência hídrica. Então, se nós recuperar ela, adubação, com período quente e com irrigação eficiente, essa planta vai voltar a crescer, a desenvolver e os filhos que for saindo, vai ser bem maior, vai ter uma produção bem melhor do que essa planta que está aqui. E já está um pouco deficiente pelo período que ela ficou aqui, sofrendo sem a água, com pouca nutriente também, deficiente. Então, se a gente fizer essa parte nesse momento agora, entrando nesse período agora, a gente vai ter um retorno bem satisfatório dessa planta aqui.